Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo O vídeo hoje a gente vai dentro de uma Renegade Isso aqui vai receber aquele tratamento especial Esse tratamento a gente vai fazer a troca do trocador de calor A gente vai usar aquele kit bacana que o Fabiano da Motor Tech Vende né, que é o trocador de calor, reservatório, junta, braçadeira Vem o kit completo aí pra você fazer a manutenção do seu jipe aí com um preço bem acessível Então a gente vai trocar aqui, vai limpar o sistema de arrecimento, trocar reservatório E essa manutenção você vai acompanhar com nós aí, bora lá Show de bola Olha galera, isso aqui a gente vai fazer a troca E esse aqui já chegou também aí pra fazer a troca do sensor de nível de combustível Vamos ver onde a gente vai encaixar ele aqui pra gente fazer a manutenção que tá corrida aqui Olha lá Galera, aqui tamo aqui ó, logo a gente ia descendo um up lá E aqui a gente tá E aí Davi, show de bola aí? Essa vinha é ruim, né? É Ah, não fala assim, é Não, muito grande pro lugar Não, pega a catraquinha sua lá então Pega lá, catraquinha Beleza, aqui não é tão... Chegou de Cajamar Não Francisco Morato Esse up não pega de manhã Vem na plataforma, o amigo vai descer ali, vamos ver o que vai ser essa joinha Vai lá Ó galera, essa aqui é a ferramenta Raven correta Ó, apoia uma mão aqui em cima Uhum Apoia a mão aqui em cima Isso, agora vai de baixo, vai Beleza E aí, o que você achou? Isso Não cortou só o detalhe? Então ó, ferramenta, galera, ferramenta... Raven 1081 Como que é, Davi? Ah, vem 1081 o código Tá aprovado? Aprovado Tá, beleza então, véi E aí, pessoal O que vocês acham? Será que o rapaz fez a troca na hora certa ou não? Sente o drama aí, ó Se tá assim já tudo, né? Então a probabilidade de ter o problema, ó Entendeu? A concentração do aditivo tava fraca, entendeu? Então aí, ó É um trocador de calor Se ele não para pra manutenção Ia ter problema, tá? Então tá aí Tem aqui o kitzinho do nosso amigo Fabiano aí da Motor Tech aí Ó, show de bola Vem aí o reservatório de água Trocador de calor Eu já mostrei pra vocês Vem aí, ó O kit com a abraçadeira Certinho aí, ó Trocadorzinho top de linha aí, tá? E os aditivos aí, ó O capricho Na hora de entregar aí A mercadoria, né? Beleza, galera? É isso aí Vamos montar esse treino no lugar Ó, pessoal Chegou pra nós aqui O sensor de nível da Da DS aí Que a gente vai tá aplicando no carro Tá? Aqui já foi trocado um sensor Tá? A gente já vê aí que Eu... A gente, ó Aqui usa muito a linha da DS Pega aí o sensor também Aí, ó Qualidade do trem Show de bola, hein? Pegada aí Show de bola Vamos montar ele lá Certinho no carro Beleza? Aí a guarnição também A gente vai colocar nova aqui Quando a gente faz a troca A gente tem que fazer a mudança Fazer a... Conferir ele pra ver se tá tudo certinho Beleza? Vamos montar esse trem ainda Você tá trabalhando Anhado, cara Trabalhar que é bom nada Você só... Mano, você tá aparecendo O que você tá querendo? Não Não, não O que que é? Não é pra lá Não acredito nisso, ó Dá um alô pro seus fãs aí Não dá Não dá pra trabalhar desse jeito não Vai Não dá Esse cara quer... Só atrapalha É isso sim, vai Isso é a verdade Só que o Renegade já está funcionando Tá? Show de bola aí Tudo trocadinho bacana Olha aí, ó O sistema como ficou Bem protegido Aí, ó Copas de charro Bacana aí no sistema Trocadorzinho colocado, né? Vocês viram aí Nada de outro mundão Não tem que ser tranquila E vou lá pra vocês, ó Você vê Ele comprou esse kit O Fabiano da Motortec lá Depois você vai entrar lá Você vai achar ali Igual vocês viram certinho lá Compre o kit E fazer a instalação Beleza? E não é caro Porque se entra água na transmissão Esse aqui ia entrar Porque vocês viram com o que tava ali O trocador de charro, né? Então fica uma dica aí bacana Não custa Passa de forma preventiva, né? Boa lá O Davinando Esse aqui deve trocar aqui fora mesmo Que não tem vaga pra entrar na oficina aqui Tá na correria E o apizinho que vem no guincho O guincheiro fez o favor De dar partida no carro Lá na casa do cliente Lá insistiu um pouquinho Aí o carro pegou Aí não adiantou nada Fui perdido o tempo O cara ficou 3 dias 4 dias o carro sem funcionar E o cara lá me dá partida Vou compartilhar com vocês aí, ó Aqui eu tô usando um produto da... Pra fazer a limpeza Eu uso bastante Entendeu? Bacana Mas tem hora que não vai Aí tem hora que tem que entrar o cara mesmo, ó Esse aqui eu falo pra vocês Doido, ó Por mais que você espirra o outro Ele vira uma pasta, ó Tá vendo? Pasta Esse aqui Aí vamos lá, ó Você vem com esse do Alex aqui, ó Sente o drama, galera Só de você espirrar o produto Né? Ó Ó Entendeu? Aí a gente vem Você vai dar um tempinho De cura no produto Né? E aí É pra todos os produtos Ó Só de eu ficar burrifando, ó Você já vê que o alumínio Já se aparece, ó Ó Mano É surreal Eu não sei o que o cara usa Nesse negócio Mas, ó Já não empastou mais o pincel Ó Já não empastou mais Ele já conseguiu remover Tá vendo? Aí, ó Tá vendo, ó Ó Que bacana Ele vai Você deixa uma curinha Eu tô fazendo aqui Só pra vocês verem Como que é bacana Se você pegar aqui agora Só pra vocês verem, ó Ó Ó Ó Tá vendo, ó Bicho limpa Que é impressionante A limpeza que o produto faz Então Tem aí minha aprovação 100% Parabéns, Alex Hashtag Tamo junto, Mano Bora pra cima Aqui nós não fica sem Já tem um pouquinho aqui Na partilheira Da oficina Aqui, né Daqui a pouco tem que pedir mais Aí que vai igual Se usou uma vez Você não fica mais sem, mano Eu acho que de todos os produtos Que eu dá pra usar O cara 80 aqui, Fabiano Dá Mas o custo do produto em si Esse aqui é Fantástico Bora lá Ó O que vocês acham aqui, ó Tô andando numa estradinha O prende mão não tá funcionando Ó a altura aí, ó A altura tá Tá numa altura bacana Só que é o carro Ó Travado E o carro tá andando Como se estivesse com o prende mão solta O que vocês acham que é o problema aí? Só aí tô com o sistema aí Agora a gente passou o equipamento Vamos lá A gente vai buscar todas as redes dele Bom Isso aqui vai acontecer em todos eles Só pra gente ver como tá todo o sistema aqui do carro, né? Aqui eu não consegui fazer, né? O equipamento faz Mas você tem que pagar aqui Por enquanto A gente vai terminar de pagar o equipamento Depois a gente vai liberar isso aí Bora lá Aqui, ó Tá O... O sistema de circuito gate O meu team car Eu não fiz o cadastro ainda lá Pra gente acessar por ele, tá? Por causa do... A gente tem que pagar lá A gente tem aqui, ó Ó lá Já falou pra mim que ele tem Mas aqui No caso da Bosch, galera Ó que legal Loguinho Tá A gente tem o cadeadinho ali A gente vai Entrar Deixa eu fazer a liberação aqui, ó A plataforma já tá Tudo junto Não preciso ficar pagando, ó Já deve tá na assinatura e tudo É só chegar e chegar chegando Pera lá Olá, pessoal Já entrou com a minha senha Cadeadinho desbloqueado Tudo conectado Já tô hábito aí Trabalhar com O sistema desse carro aí 100% aqui Beleza Só fazer um diagnóstico Pra contar a situação aqui do carro Tem uma avaria aí A gente vê Aqui na oficina A gente já tá Hábito aí pra Receber um teu carro A gente não precisa Ir lá no sistema Lá debaixo do porta-luva A gente já acessa direto E o team car também acessa, tá? É que o... Como eu já tenho o Bosch Que me dá esse acesso O ano em campo Terminado de pagar Esse equipamento Aí eu deixo também hábito Pra fazer também Beleza? Bora finalizar isso aqui Aí, galera Finalizando esse Jeep aqui Já vou entregar pro cliente Vocês viram aí Esse carro tá com 77 de KM E vocês viram como tava O trocador de calor lá, tá? A água, a concentração Tava abaixo do aditivo Então, o que acontece? Se ele não trocasse esse aqui Ele ia ter o problema aí Dos tarde de 18 Do mirror que o pessoal fala aí Então, quer dizer É só fazer a manutenção antes Ainda bem que O cliente parou Comprou Trouxe Aguardou Agendou Certinho E tá aí Missão cumprida Na minha oficina aqui A gente é um O módulo Bosch Ele tem o KTS Ele devido a assinatura dele Que eu tenho Uma assinatura online Eu tenho acesso direto Eu não preciso pagar Na verdade pode ser Que seja na assinatura E o Team Car Encontrei pra vocês Vai sair por ano Pra mim Se eu entrar lá E meu filho É 650 reais Pra fazer a liberação Pro ano todo Fabiano É muito dinheiro Não é É só É só você Só você fazer Cobrar o teu diagnóstico Certinho Beleza galera É isso aí Vamos pra outro lá Que é o outro agora Do sensor de nível Vamos verificar ele lá Ó pessoal Aqui a gente tá com o sistema Montado Freio de mão lá Que está puxado E esse lado aqui Ó Interessante né Ó Puxou Mas tá muito aberto demais Isso aqui Olha onde ele tá travando lá Não há linha Consegue ver aí Aí ó Ele trava na cabeça Do parafuso ali ó E não deixa acionar Então a gente vai tirar Medir esse tambor Ver a medida dele Se tá dentro Pra fora Pra ver que lona A gente vai colocar aqui E o silêncio Chega até pulando As borrachinhas pra fora Aqui ó Vamos dar um trato geral No sistema de freio aqui Só o ponto aqui ó A gente fez a manutenção Mais um sistema aí Esse carro aqui Esse carro aqui Só pra vocês entenderem A primeira vez que nós pegou Mas tava sujo Nossa Vocês não imaginam Mas nem Tatu Queria morrer De tanta terra Que tinha aí A bagagem toda aí Assim vai Então a gente fez Uma boa limpeza Mas com o tempo Deu outra sujada Não tem como Entendeu Aí fez outra limpeza legal Colocamos aí A desmizada Tirreno na área Esse é o resultado Bacana Ele tinha vazamento Ali Foi trocado a junta Colocamos junta Original Piat Tudo que a gente puder Colocar original É melhor E ó Show de bola Ligando Ligando certinho Sensor de nível Ele recebeu aí Uma manutenção bacana Atrás do torque Tem o port De óleo Ele tem a junta Original Fez a troca É Troca de óleo Silvio Foi Show de bola Uma super Mega Revisão aí Tá bom É isso É só esperar O sensor de nível Não achamos lugar nenhum Hoje a gente trabalha Com o DS Com o Bosch Beleza Vamos que vamos Que tá finalizado Que já não aparece mais no vídeo Agora eu vou montar O motor da Space Fox Que eu tô trabalhando nela Beleza Bora lá Só a estradinha aqui Desmontando Trocando o cilindro Tava vazando os dois aí Situação delicada Os cilindros Ó Como que tava Desmontando aí Ó Entra novo As lona aqui já tá abaixo Tambor fora de medida Né Cabo enroscado Regulador Desmontado Vai entrar tudo novo aqui Cabo então Dá pra você ter uma ideia Pessoal Tá numa situação Aqui ó Olha isso aqui Tá Mais nada de outro mundo Também Ó Quase não Cabo Aí não tem jeito Né Só por Deus Oi pessoal Tudo montadinho aí Originalzinho Show de bola Originalzinho né Com Tudo aqui a gente tem Sapata da Cobreca E diz que o Flemax Tambor Flemax É TRW Beleza E os reguladores aqui Tudo zero Show de bola Aí ó Ficou a nave Dubrificada Tudo certinho Bacana Correria grande Aqui na oficina Entradinha aí Finalizada Aí só ver um trângulo Vou comprar pelo Mercado Livre Reparo que tá com muita folga Na alavanca O palho aqui O ponto né Que veio de São Paulo Aqui Né Nosso irmão Sai de São Paulo Tá aí todo desmontado A gente tá vendo Pra achar essa peça Aqui pra fazer aí ó A manutenção Mas é uma pecinha Que tá difícil de achar Também A Renegate Chega aqui parada Fala uns dias Que vocês já viram No canal aí né Peça É Aqui já começou A preparar A face do bloco Né Pra receber aí A junta Né Conseguimos aí O cabeçote Vai ser feito aí Ó a situação Que tava isso aí Aqui ó Eu capricho Que bacana Né Também esse tampãozinho Aqui ó Tem uns que tão belezinha Então meus cunhados Selecionou A gente compramos aí O original Né O tampãozinho da Fiat Pra você fazer um servicinho 100% Pra você manter O mais original possível Mas você viu Tem muita coisinha aí Então é isso aí galera Eu acho Terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Daí A procura do trocador de calor Que nossa Olha a cara do rapaz Olha aí Pensa Pensa Olha Vocês não sei onde a gente vai Chegar Mas vamos lá É Isso aí Gostou do vídeo Deixa o seu joinha Gostou mais ainda Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber os vídeos Como postar Nada Desse que estão Desse vídeo Tem e-mail Endereço Tudo certinho Da oficina Pra vocês aí Beleza galera É agendar aqui Com a oficina Tem que ligar Agendar Agenda aí A fila Tô quase falando Pra minha esposa Fechar A agenda Pra gente conseguir Que tem carro Que toma tempo Da oficina Tô com a Space Fox Tem que esperar o cliente Virar cartão Tudo né Mas vai tomando tempo Agora tem que montar A Renegade Quebrou uma pecinha Não se acha em lugar nenhum Esperar chegar O ponto agora O cabeçote Nossa Fazer cabeçote Olha Eu tenho um C3 Com o cabeçote Numa casa Um Ford Ka Eu tenho Um Renault Clio E hoje ainda ligou Por indicação Um outro C3 Quebrou Corredentada É muito Serviço Demais Meu Deus Misericórdia de Deus É isso aí Forte abraço Olha Na descrição do vídeo Tem o endereço Certinho da oficina Forte abraço Fui Tchau